E isso está vinculado então com elementos muito importantes, que é, por exemplo, a colonização. Os processos de colonização, no caso de Ruanda, foram muito importantes, sobretudo colonização alemã e bélgica, porque levou a algumas diferenças, algumas separações, sobretudo quando a gente vai falar hoje de África, no que diz respeito à etnia, essa ideia de etnia como um problema político, foi uma ideia que foi surgida justamente no período colonial. Havia, por exemplo, rivalidades e conflitos na época chamada pré-colonial na África, mas eram rivalidades normais, processos de dinâmicas de construção de estados. No período colonial, essas rivalidades se transformaram em rivalidades fixas, baseadas no que diz respeito à etnia. E essas rivalidades geraram problemas internos de construção nacional. Por exemplo, um deles foi a construção de partidos no pós-independência, baseados em conceitos étnicos. O partido Tutsi, um partido Hutu, no caso do Congo, um partido Kikongo, um partido Lundá. Então você tem, no pós-segunda guerra mundial, no pós-colonização, esse fenômeno de construção dos estados, baseado nessa, digamos, herança dos estados coloniais. E a herança também foi uma herança econômica. Foi uma herança de vinculação das economias africanas, digamos, quase que uma dependência em relação aos mercados metropolitanos, no que diz respeito à exportação de produtos primários e à importação de produtos europeus e depois, posteriormente, americanos. Isso gera, na década de 90, uma grande crise, porque a dependência se torna cada vez mais gritante, com programas de reforma econômica, aqueles ajustes estruturais que eram estabelecidos e quase que impostos pelo FMI, pelo Banco Mundial, eles começam a liberalizar a economia cada vez mais e não há condições desses países competirem, por exemplo, com economias desenvolvidas. Esse é o momento que a gente começa a ver a dificuldade de produzir alimentos. E daí, redunda no que a gente tem hoje como a dificuldade, fome na África, a insegurança alimentar, como alguns analistas mencionam. Então, são processos históricos que vão gerando constrangimentos e que também chegam num momento, eu acho que é interessante o momento que a professora Ana Lúcia mencionou, que é um novo momento, um momento de transição na África. O lado econômico, crescimento econômico, a gente tem nos últimos anos a região com um dos maiores crescimentos econômicos na África, crescimentos de quase 20% em alguns países e também crescimento de investimentos. Por outro lado, um crescimento da autonomia política, isso que eu acho que é mais importante. A África se apropriando do projeto de integração regional, do projeto de construção dos estados e tentando dar soluções autônomas, autóctones, para os problemas de desenvolvimento e para os problemas de conflitos armados. Rapidamente, antes do intervalo, Mamadou, quero ouvir a tua opinião. Como é que tu vês essas mudanças na África? Tu que já estás em Porto Alegre há mais de 10 anos, comentávamos aqui no intervalo. Como é que tu vês as mudanças da África quando tu saíste e de como tu vês o país, o continente hoje? Eu te diria que eu vejo mudanças totalmente positivas. Hoje em dia, quem conhece, por exemplo, a África Ocidental, quem transitava, quem pegava estrada na década de 90 até 2000 e quem vai hoje, hoje em dia eu circulo na CDAO, no espaço CDAO, 15 países, eu tenho passaporte CDAO, posso entrar em qualquer país. Tem estradas CDAO, tem infraestruturas que são pensadas em termos, pensadas por africanos, financiadas pelos africanos, obviamente com ajuda externa, tem presença chinesa, tem presença de outras potências, isso não quer dizer que a França saiu, isso não quer dizer que a chegada dos Estados Unidos não importa, mas a mudança é totalmente positiva. Ainda assim, ela precisa de um pouco de fôlego, a gente precisa levar essa mudança adiante, precisa resistir mais porque esse desenvolvimento, enquanto ele favorece internamente, ele desfavorece a quem estava lá, economicamente. E isso, as consequências a gente vê no novo intervencionismo que vem a partir da crise da Líbia, Costa de Marfim, agora depois Mali, agora Santa África, daqui a pouco a gente vai ver que a proposta de ajuda a Nigéria, então isso tudo gera ingerência, gera intervencionismo e isso não é, eu não gosto muito da palavra ajuda, ou seja, a África está esquecida, temos que ajudar a África, a gente não precisa de ajuda, a gente precisa de cooperação e essa questão de ajuda humanitária, ela não engana mais ninguém, não há ajuda, em política não há, não há, são interesses, não sei. Altruísmo, né? É, então eu vejo positivamente essa mudança. A gente vai para um rápido intervalo no Mobiliza e volta em seguida. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que analisa a situação do continente africano. Para debater o tema, nós contamos com a participação de Ana Lúcia Dani Levite Pereira, que é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também Mamadu Alfa Diallo, que é doutorando no Programa de Estudos Estratégicos Internacionais da URGS, e Igor Castelão da Silva, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Nós falávamos aqui um pouco no bloco anterior sobre quais são os próximos desafios do continente africano, e essa mudança cultural, social e política que nós percebemos hoje. Mas a África ainda enfrenta uma desigualdade assustadora. Os últimos números revelam que os rendimentos dos brancos, por exemplo, superam os dos negros em seis vezes, e três em cada cinco adultos estão sem trabalho. Há ainda tráfico de armas, formação de redes terroristas e o próprio fanatismo religioso. Eu pergunto a todos vocês, quantas Áfricas existem de norte a sul do continente? Comece contigo, Mamadu. Quantas Áfricas existem? Há uma diferença? Pode imaginar quantas Áfricas... Não há como... Depende do ponto de vista, da visão. Há várias Áfricas, há uma África. Depende do ponto de análise. Se a gente analisar do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e cultural, a gente vai ver várias Áfricas. Agora, eu acho que, de uma forma geral, a gente vê uma África. É um continente africano que tem a mesma história, que tem os mesmos problemas, com variações internas um pouco diferentes, mas são os mesmos problemas. E os desafios são os mesmos. Os desafios, eu acho que hoje o grande desafio que nós enfrentamos é como efetivamente nos livrar da dependência e das imposições do Ocidente. E isso, eu acho que a gente tem que voltar a... tomar nossas próprias iniciativas, como Sankara fez durante um tempo no Burkina Faso, entre 84 e 87, Toma Sankara, um país que tinha uma pobreza total, em quatro anos ele conseguiu reverter essa situação, ele conseguiu chegar à autossuficiência alimentar interna, ele conseguiu gerar uma economia interna, sem dependência, sem dívida, nem construir estradas, estradas, tanto o caminho de ferro, não sei como se chama. Ferrovias. Ferrovias, que sem ajuda externa nenhuma. Só que isso custou, ele, bem como ele avisou na última vez que ele apareceu em público, ele falou que se não houver colaboração dos outros africanos, ele não ia estar presente no próximo encontro, porque a ação que ele estava fazendo, a luta contra a dívida externa que ele estava travando com o resto do mundo, ele sabia que ele ia ser... ele não ia fazer parte do mundo dos vivos. Efetivamente, ele foi assassinado em 87. Então, eu acho que esse engajamento, a gente tem que... os africanos têm que enfrentar esses desafios de autonomia, de independência total, que ainda é difícil, alguns vão ter que pagar o preço, esse preço, ele vai ser muito alto, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista humana, porque gente, vão morrer, isso com certeza, como já morreram vários líderes africanos, que foram assassinados por golpe de Estado, por guerras civis, então, eu acho que, mas sim, a gente tem que pagar o preço e temos que estar prontos para isso, eu acho que... Agora, professor Igor Dian, de que maneira os organismos internacionais, vou até usar as palavras do Mamadou, não ajudam, mas podem cooperar para mudar essa realidade? Eu acho que o Mamadou foi muito feliz quando mencionou essa frase, não precisamos de ajuda de cooperação, o professor Ana Luz também comentou isso, eu acho que é interessante o novo molde de ajuda sul-sul que vem se configurando hoje no sistema internacional. A gente tem, por exemplo, uma ajuda característica norte-sul, dos países desenvolvidos com os países em desenvolvimento, que inclusive se utilizam no conceito das suas próprias agências, na nomenclatura das suas agências, o conceito ajuda, por exemplo, a USAID, a Agência de Ajuda dos Estados Unidos Internacional. Bom, esse termo ajuda é um termo muito assimétrico, é um termo que tem essa ideia de assistencialismo, aquela ideia de que não podemos abandonar a África, mas quem disse que a África, essa ideia, o conceito de abandono é um conceito já baseado naquela ideia que o Eduardo Said mostrou muito bem, aquele conceito de orientalismo, temos um outro mundo e aquele mundo quase que pouco humano, pré-humano, nós temos que ajudar. Bom, não é bem esse tipo de cooperação que os países africanos querem e nem que eles merecem. Eu acho que os países em desenvolvimento, os países como China, como Índia, como Brasil, já tem um novo modelo, uma nova perspectiva. E as organizações internacionais, elas se encaixam também, me parece, um pouco nesse modelo de cooperação, se utilizando o conceito de cooperação, porque a África também tem muito o que ensinar para o mundo. Tem projetos nacionais, projetos de recuperação econômica, como, por exemplo, o Mamadou citou um projeto, eu cito também aqui o projeto do Muammar Gaddafi, um projeto que, do livro branco do Gaddafi, que foi um projeto que conseguiu levar, no caso, a Líbia, para o patamar de quase um país desenvolvido no que diz respeito à educação, no que diz respeito ao provimento de saúde, ao desenvolvimento humano. Isso foi pouco lembrado no momento em que houve a intervenção da Líbia. Mas, nesse caso, inclusive a Unesco deu algumas premiações, não somente para o Gaddafi, mas também para o Saddam Hussein, nesse mesmo período. Então, eu acho que é interessante, as organizações internacionais, elas são um pouco mais flexíveis, porque elas são o lugar do multilateralismo. Óbvio que elas também estão envoltas dentro das disputas de poder do sistema internacional, mas eu acho que elas se baseiam, sobretudo, na medida em que os países do Sul começam a ter mais capacidade e ter mais, digamos, poder para transitar dentro dessas organizações, eu acho que elas também têm a capacidade de trazer mais alternativas, alternativas da cooperação. É o que a gente vê hoje no caso do Congo, com um general brasileiro atuando lá e dando novas perspectivas para a resolução do conflito. Agora, professora Ana Lúcia, até que ponto essas organizações internacionais podem interferir no processo, como no caso das meninas ali na Nigéria, quando percebem que grupos terroristas acabam investindo contra a própria população do país? Até que ponto a organização pode interferir aí? Tudo é uma questão de princípio internacional. O que nós temos que observar? É legítima a interferência nos assuntos internos de um determinado Estado? Seja a partir de que problemática ali surgiu? Essa é uma discussão que deve ser ampliada. O que nós sabemos é que... E aí vou na linha do que o professor Igor já estabeleceu. Qual é o interesse que está por trás dessa ajuda? Trata-se de fato na resolução de um problema nigeriano e a partir daí os apoiadores se retirarão do país? Ou no momento em que grupos de apoio interessados, ou pseudo interessados na resolução do problema, ali se fixarão no sentido de assessorar grupos políticos, assessorar materialmente, no sentido inclusive de fornecimento de armas, como a gente sabe que já ocorreu em outros casos africanos, e por aí vai. Que ajuda é essa? Por que chama atenção para isso? Porque nós temos que pensar que a África tem suas organizações. Os africanos têm suas organizações. Existe a União Africana, que é o espaço multilateral, onde a resolução dos problemas africanos é discutida pelos africanos. Então nós temos que lembrar disso, porque a ideia é que os problemas internacionais são resolvidos por organizações internacionais. Não. Há organizações locais com condições, com capacidade para resolver esses problemas. E até agora não se referiu à posição da União Africana, por exemplo, em relação a essa questão nigeriana. Se fala na posição que os países principais, países ocidentais, as principais organizações internacionais têm e pretendem, então como pretendem também ajudar. Mas não se falou ainda como é que a União Africana encara esse problema. E há mecanismos internos para a resolução dos problemas internos da África. Então eu acho que esse é um princípio básico. E a partir daí, a partir dessa busca por autonomia e pelo entendimento daquilo que é melhor para os africanos, que um primeiro desafio vai ser enfrentado, que é evitar essa permanente ingerência externa.